Você disse no seu primeiro discurso, ou um dos primeiros discursos, que todos os problemas seriam seus, que você estava ciente. Estou falando isso lá para os funcionários ontem também, até porque eu sou de uma forma muito clara e positiva. Sei todos os problemas que a gente pegou, mas daqui para frente o problema é meu. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é meu. Não é culpa dos outros, não. Eu sei onde que eu entrei e sei que nós vamos consertar. Passado esse tempo, a situação do Cruzeiro continuou complicadíssima financeiramente e com funcionários do clube passando por dificuldades. Como está essa situação no clube? Está insustentável? Você tem o apoio dessas pessoas? Você tem o apoio também de empresários? Ou está cada vez mais tendo que resolver as situações com suas próprias forças? Obrigado. Eu acho importante sim, e eu sei que até hoje isso é clode muito, eu falando para os jogadores que a responsabilidade era minha. E claro que ela é minha, porque a caneta que está na mão, apesar de eu estar com um lápis aqui, ela é minha. E eu que respondo pelo clube. Então é óbvio que ela é minha. Então se tiver que falar de alguém, tem que falar de mim, sem dúvida nenhuma. Eu só acho errado o discurso. Você imagina se eu chego aqui e falo, pessoal, cheguei e vamos lembrar o cenário. Vocês estão aqui com duas folhas atrasadas, jogadores, acho que seis imagens, duas folhas, e colaboradores com duas folhas também, salvo engano. Eu viro para todo mundo e falo, cheguei aqui, não sei que dia que eu vou pagar vocês, vão continuar trabalhando aí, vão ver o que vai dar. É claro que eu não poderia fazer isso, pelo contrário. Tanto que eu falo, cheguei aqui, corri atrás de recurso, paguei o passado, que eu sei que muita gente faz quando assume, é falar, deixa eu preocupar com o meu. Eu vou pagar do meu para frente para falar que eu estou em dia. Se eu tivesse feito isso, talvez a gente estivesse praticamente em dia hoje, mas não fiz, porque o meu compromisso era com eles. Só que eu falei também num cenário, Vitor, que a gente tem que entender, que ninguém imaginava como que seria esse ano. Eu assumi dia 1º de junho, a gente estava programando festa de centenário. A gente estava programando como que a gente ia ganhar dinheiro com centenário. A gente estava falando, chegou junto ao Juliano Belletti, a gente estava falando, logo depois, que ele chegou um pouco depois, de jogar em Barcelona. A gente estava falando de fazer churrascão, de fazer outros eventos junto ao consulado italiano, de trazer algum time da Itália para jogar no Mineirão lotado. Então isso tudo é recurso. Se a gente pegar por baixo, por baixo, talvez o pior ano do Cruzeiro com bilheteria, deu 25 milhões de reais para o Cruzeiro. Esses 25 eu tinha pagado todos os meus transfer banho e estava com todos os salários em dia. Então eu falei isso também num cenário que a gente não conseguiria projetar. E eu tenho certeza que não só eu, mas como qualquer CEO, presidente de empresa, que chegou ali em março de 2020 e fez projeção, não conseguiria fazer a projeção do jeito que foi, porque ninguém imaginava que, sobretudo, o Brasil ia sofrer como está sofrendo. E ainda assim, sem perspectiva. Então houve uma mudança de cenário, sim. Então a responsabilidade é minha? É. Pode cobrar? Pode. Com certeza. Eu estou aqui para isso. Agora eu só acho que é injusto não saber contextualizar as coisas. Alguns eu tenho que eu converso e falo, pô, você está me cobrando, mas a sua empresa está demitindo. Você está me cobrando, mas você não está com salário em dia. Você está me cobrando, mas você passa dificuldade com a sua família. Então como é que você passa dentro de casa, mas exige que aqui a gente não tenha? É isso que eu acho que cada um tem que fazer. É olhar no espelho, é enxergar o cenário macro, em vez de só apontar e querer culpar-nos por tudo isso que está acontecendo. O alto índice de rejeição que existe hoje, eu já falei sobre ele também, acredito que ele reflete muito o momento desportivo. Acho que eu peguei a minha gestão aí, e se pegar do começo até hoje, eu já passei por altos índices de aprovação em atos de rejeição mais de uma vez, então isso aí vai ser decorrente disso. E o que nos cabe é ter serenidade para poder trabalhar. Uma expressão que eu uso muito, Arthur, não é o medo das porradas que a gente toma, mas sim dos tapinhas nas costas. Até porque muita gente aí sabe como que no começo, quando a gente estava com esse alto índice de aprovação, queria estar aqui do lado, querendo fazer as coisas com a gente, querendo estar mais perto, querendo indicar amigos, e aí quando vira o índice de rejeição, essas pessoas correm. Então é isso que a gente não pode se iludir. Então eu tenho certeza que eu vou trabalhar para que a gente volte a ter sucesso desportivo, conseguindo ter vitórias. Um exemplo que a gente pega o nosso adversário de ontem, o Curitiba conseguiu emendar cinco vitórias, sair de uma zona de rebaixamento direto para uma vice-liderança. Então a gente fazendo isso, eu tenho certeza que essas coisas vão mudar. Só que a gente só está um pouco mais experiente. Essa turma do tapinha nas costas não vai ter porta aberta aqui mais não. vamos lá. Vamos lá.